Tudo bem gente? Olha só, essa semana o programa comunhão está com uma baita novidade para vocês ou seja, eu agora não vou estar mais sozinha, eu convidei uma super amiga para estar interagindo comigo no programa comunhão, fazendo reportagens, cobrindo eventos e assim, vai ser super diferenciado e essa pessoa, ela já está aqui, eu vou convidá-la para estar sentando comigo, é a Verona Mendes Oi, tudo bom? Tudo bom? Prazer estar aqui novamente Então gente, a novidade é que a Verona vai estar trabalhando comigo no programa comunhão ela esteve aqui como empreendedora e a gente percebeu esse lado dela com as câmeras que ela fala muito bem, ela gesticula, ela sabe olhar para a câmera e sem contar que ela fala muito bem com as pessoas, é super querida E aí, o que você está achando disso? Ai, nossa, estou muito honrada com esse convite, né? Estou muito feliz por ter sido escolhida por você e assim, é muito gratificante, né? Você está interagindo com as pessoas, eu já passo isso também no meu trabalho então, estamos aí juntas na tvbuzes.com, agora a Verona vai estar na tvbuzes.com, tá gente? É isso aí, vai virar figura pública, tá? Então assim, a gente vai estar fazendo, cobrindo eventos bastante coisas legais e não só do cotidiano mas também assim, algumas igrejas que pedem para a gente estar dando suporte questão de moda, a gente vai enfocar tudo, né Verona? É, na verdade, tudo que está rolando em búzios a gente vai estar cobrindo para vocês Isso aí, com fotos com bastante entretenimento que isso é muito bacana e eu quero saber a opinião de vocês assim, uma coisa que a gente vai estar colocando, né? nas redes sociais o que você quer ver? quem são as pessoas que você quer que a gente entreviste tanto eu quanto a Verona, né? Então, a gente vai deixar essa enquete nas redes sociais a partir de hoje para o público estar interagindo porque você é o nosso alvo principal e saber o que você quer ver é o mais interessante para a gente e a Verona, ela é bem assim ela conversa com todo mundo já conhece todo mundo aqui em Búzios não vai ser difícil, né? não vai ser difícil a estreia dela hoje está sendo aqui semana que vem ela já vai estar nas telinhas, né? trazendo novidades, reportagens então, assim, eu quero te desejar toda sorte do mundo obrigada e dizer que esse é o caminho quando a gente quer não tem dificuldades é claro que dificuldades virão mas, quando a gente tem força de vontade e persistência e a gente tem o dom tem o dom, né? eu digo que são poucas pessoas mas, assim, a primeira vez que você vê e depois você vê a segunda de novo né? mas porque a gente vê esse dom que você tem de interagir com as câmeras de interagir com o público na verdade não vamos deixar pra semana que vem, não vamos começar agora aqui, ó vamos entrevistar a Ruth agora vem cá tô sabendo que você agora foi considerada pastora me fala um pouco sobre isso então, gente eu fui consagrada a pastora eu já era missionária na Assembleia de Deus Ministério Novo Israel é o ato profético né? nós fomos consagrados no sábado dia 20 do 4 sábado passado e foi realmente uma surpresa de Deus né? ahm aconteceu tudo muito rápido já havia um chamado e a gente aceitou o chamado amém como que você se sentiu lá na hora na consagração você ficou nervosa você ficou com medo assim quando o pastor da convenção o pastor Leandro Silva né? ele começou a falar da importância da unção é uma responsabilidade né? naquela hora que você sabe que uma vez ungido uma vez consagrado por Deus você vai ter que cumprir o chamado eu chorei muito foi uma emoção muito grande porque a gente já lidava com pessoas com almas com serviço social e pastorear é isso né? na verdade você se preocupar com o próximo você estender a mão você ir até o próximo né? não ficar só sentado dentro de uma igreja esperando que as pessoas venham até você mas você cuidar realmente daqueles que precisam então esse é o chamado que Deus tem comigo com meu esposo e eu falo Senhor eu quero fazer muito mais eu não quero só ficar dentro de quatro paredes sabe? eu quero cuidar das pessoas eu quero ajudar a sarar as feridas abraçar porque uma coisa que a gente também eu quero até estar conversando hoje que me chamou muita atenção foi o suicídio da Yasmin então justamente por falta de conversa por falta de amor por falta das pessoas se preocuparem e dizer que nós estamos aqui pra ouvir sabe? você pode conversar você pode desabafar porque não adianta você guardar tudo sozinho né? se nós somos pastores ou independente do chamado nós estamos aqui pra ouvir Búzio e Cimento Cimento argamassa cal reboco orçamento sem compromisso tudo para a sua construção da fundação as chaves elétrica hidráulica alvenaria pintura e cobertura tradição e qualidade você encontra na Búzio e Cimento Avenida Justiniano de Souza 65 telefone 2629 297779 repetindo 2629 7779 na verdade né? os dois maiores mandamentos de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo então temos que amar ao próximo sim nós temos que buscar o perdido a qualquer custo sim e quem tiver problemas procure ajuda sim não deixe passar não deixe passar independente de ser pastora mãe tio filho ajuda pede ajuda você nunca vai estar sozinho bem mas voltando né e me fala como foi com o seu marido também ele ficou bem feliz né é pra ele foi assim muito novo né mas ele vendo esse chamado de Deus na minha vida e quando o casal ele tem uma união uma unidade e fazem juntos a obra do Senhor ele aceitou de bom grado o chamado né e tentado lá nos cultos se fazendo presente foi bastante pessoa graças a Deus a gente foi assim muito prestigiado honrados eu quero agradecer a todos que estiveram lá então foi lindo porque assim quando o casal ele tá de comum acordo as coisas fluem melhor e Deus ele trabalha né de uma maneira ampla porque o Espírito Santo é uma pessoa e nós como casal temos que estar numa mesma linha de raciocínio ou seja isso acontece graças a Deus e ele ficou super feliz também né é claro que é um aprendizado todos os dias a gente aprende lendo a palavra é vivenciando o evangelho orando buscando porque a busca tem que ser constante a gente não pode se acomodar então mais um chamado aí que a gente cumpra assim da melhor maneira possível bem parabéns pela sua nomeação parabéns né pela sua igreja que Deus abençoe muito vocês amém amém e acho melhor a gente já encerrar né porque nós teremos bastante novidade na semana que vem com uma repaginada na TV Buzes isso aí gente ó anotem esse nome Verona Mendes Ruth Adriane ó juntas e vamos fazer um trabalho lindo um trabalho super abençoado na tvbuzes.com e queremos a sua opinião e a sua participação você que é empreendedor você que quer divulgar o seu negócio você que quer mostrar suas coisas artesanato esse é o momento tá bom beijo no coração porque a verdadeira comunhão gera milagres e transforma vidas depois ela vai estar fazendo o boalhão dela ela vai estar vendo alguma coisa que ela se identifique pra falar né mas eu agradeço a Deus por você estar aqui e eu sei que vai ser uma parceria de sucesso beijo no coração e que Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos e que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe a todos o Tere yours a todos e que Deus abençoe a todos e que Deus aceitprise e que Deus abençoe a todos